Mano, eu tava indo lá na cozinha ajudar minha mãe, aí eu fui deitar no sofazinho que tem ali, aí eu perguntei pra ela que tipo de ajuda ela precisava, aí do nada eu vi o céu dando um claro umas três vezes seguidas, e olha que não tem tanta nuvem aqui no céu, olha, de novo, eu não sei se vocês estão, não sei se tá focando bem, até porque a qualidade da minha câmera não é muito boa, e não tem tanta nuvem no céu, no máximo, desculpa, ali só tem aquelas alinhas, nem sei se vocês estão vendo, porque a qualidade da minha câmera é bem ruizinha mesmo, mano, eu acredito que seja passagem de meteoro, olha, tá bem estranho mesmo, mas eu realmente acredito que é passagem de meteoro, mas a minha mãe, minha mãe falou que tem, que pode ser algumas nuvens que estão ali, que tá mais pra trás, sei lá, mano, eu sei que foi, tá estranho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.